A 10ª Conferência Nacional do PCdoB chega ao seu segundo dia, o debate intenso e amplo. E a mídia também vai ser debatida neste dia. Altamiro Borges, que sabe muito bem o que ela significa, já está aqui presente e vai dizer para a gente como é que ele avalia a conferência, os rumos que estão sendo debatidos e a indicação da Luciana para a presidenta. Eita, tudo isso? Não, acho que a conferência é importantíssima, é um momento de reflexão de um quadro que é muito difícil, governo meio acuado, situação econômica complicada, situação congressual difícil, uma onda conservadora muito grande no Brasil. Então, acho que a conferência ajuda a refletir sobre esse quadro e a ver os movimentos para ir para a ofensiva, para retomar a ofensiva política. Daí a importância de uma grande frente por mudanças no Brasil, em defesa da democracia, em defesa de um projeto de nação. Eu acho que a componente mídia entra porque a mídia faz parte de todo esse jogo. Hoje a mídia é um grande partido político, que tem um papel decisivo, seja no fustigar o governo, de estar sempre acuando o governo, seja o papel de fortalecer essas correntes mais conservadoras da sociedade, a mídia em certo sentido está chocando um ovo da serpente, está chocando uma onda fascista no Brasil. Daí a importância de debater esse tema que é um tema estratégico, daí a importância de discutir a necessidade de uma reforma desse setor, de uma nova regulação do setor de mídia. Na verdade não é nem nova, porque nós não temos regulação nenhuma. Então eu acho que a mídia é hoje uma pauta obrigatória, eu estou vindo da Paraíba onde só se discutiu mídia. Acho que a Luciana vai ser uma coisa muito positiva no sentido de renovação, no sentido de uma mulher muito combativa, no sentido de uma mulher. Eu acho que é uma nova fase que o nosso partido vai viver no sentido de uma continuidade, mas com mudanças. Eu acho que vai ser uma bela gestão. Obrigada, Miro. Joane Mota, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB, para a TV Vermelho.